E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, dessa vez mais um vídeo e o segundo episódio da série do Top 5 Pandora HG pessoal. Nesse Top 5 segundo episódio vocês vão notar uma diferença do primeiro, porque eu tentei trazer um novo formato, então se tiver melhor é bom. Mas se tiver, vocês não gostaram desse formato, coloquem nos comentários aí, porque eu vou estar mudando, como eu já disse pra vocês, eu não sou muito bom em narrar partidas, mas eu tento porque muitas pessoas pediram esse tipo de vídeo e eu agradeço muito mesmo pelo apoio de todos aí no canal. E bom, caso você queira participar e mandar sua jogada, vai ter umas informações aqui na descrição com os e-mails, os nick, tudo pra gente ter aqui, é só você copiar e substituir lá os nomes lá. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem desse Top, vou pedir o like de vocês pra estar ajudando na divulgação do vídeo. Véi, se você for um Frozen, deixa o like aí, Hannah Fries, porque vamos bater essa meta, vamos deixar, mano, Hannah Fries, véi, vamos pro Top, vai, vamos lá. Em quinto lugar fica com o ManoGamer12, ele era Swisher, saca só na jogada dele. Galera, a jogada do ManoGamer, véi, se liga só, o que que ele fez? Ele tava de trap, nas alturas, nas alturas, olha que hardcore, esse cara caiu dali, mano, adeus. O cara tava de trap, Swisher, o que que ele fez? Ele falou, mano, eu preciso matar esse Full Iron, o que que ele fez? Ele pegou a bola de neve, dedo de boa lá, mano, Hannah Fries, jogou no cara, o cara caiu que nem cocô, maluco, e morreu. E morreu, cara, falou, no céu tem Swisher, e morreu, maluco. O ManoGamer ficou com um Full Iron de leve, só posso tentar, maluco. Em quarto lugar fica com o GameTelly, pessoal, ele era Kit Ninja, e vamos lá pra jogada. E em terceiro lugar, pessoal, fica com o Amigo do Dog, esse cara, ele já apareceu no primeiro lugar do primeiro episódio da série, então, se liga só na jogada do cara, velho. Eu tava vendo esse vídeo, eu fiquei, mano, como é que esse cara foi capaz de fazer isso? Ou o cara era muito ruim, ou o cara era muito bom, velho. O cara ficou só, só nos boxes da vida, tinha pouca sopa, o cara provavelmente estava full sopa, galera. E o que que aconteceu? Simplesmente, o cachorrão, o amigo do Dog, o que que ele fez? Ele Hannah Fries, velho, e matou o maluco full sopa. E em segundo lugar, fica com o Alfa, pessoal, ele era KitBR, o Kitmonkey, e vamos lá pra jogada dele. E em segundo lugar, fica com o Alfa, pessoal, e vamos lá pra jogada dele. Tudo muda, tudo muda. E bom, galera, em primeiro lugar, temos aqui o apenas um toy, ele era ninja, apenas observem a jogada épica que ele fez, velho. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso você se interesse em participar do Top 5 Pandora HG, dá uma olhada aqui na descrição, todas as informações vão estar aqui na descrição. Se você curtiu, larga aquele gostei, velho, porque vai me ajudar muito mesmo na divulgação desse vídeo. Muito obrigado a todos os inscritos que me acompanham aí, de coração mesmo, valeu, velho. Caso você for novo, se inscreve aí no canal pra mais vídeos. E Hannah Fries. Um abraço e até mais.